oi pessoal tudo bem aqui para apresentar o te encontro na lua que é um livro são também quatro músicas que fazem parte desse universo esse projeto ele nasceu em 2015 naquela época era só uma história não era necessariamente um livro não tinha um final não tinha um roteiro planejado as coisas aconteceram as coisas fluíram neste último ano de 2018 tirei para revisar para editar essa história e agora ela está prontinha para ser lançada e para ganhar o mundo quem sabe chegar até a lua mas para isso eu vou precisar da ajuda de vocês tudo vai acontecer através desse financiamento coletivo aqui pelo catarse tem uma série de recompensas para quem ajudar que vai desde desde o livro até outras coisas e como é que funciona esse financiamento coletivo como diz o nome cada um ajuda um pouco e com esse pouco ou muito de cada um a gente chega no valor necessário para concretizar o projeto para imprimir o livro para lançar as músicas para fazer tudo acontecer bem bonitinho então eu contei com a ajuda de vocês para esse projeto ganhar vida e ajudem divulgando ajudem como puderem que eu e ficarei eternamente agradecido muito muito obrigado no final da minha rua e não se aconselho e não se aconselho e não se aconselho perdi você o restou do olhar do céu E não se aconselho Astrologia e os caminhos, se me ouvir, mande um sinal Te encontro na lua, te espero pra sempre, meu coração Te encontro na lua, te espero pra sempre, meu coração